Fala, irmão, beleza? A história do Neto André, se a gente vai te colar? Não, 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 cara Cara, é o seguinte, tô aqui no Inteligência Limitada Tô aqui no Inteligência Limitada, o podcast E aí, eu tô ligando pra perguntar se você acha que eu Se eu devo contar a história do... Que eu tive lá com o Casa Grande Putz Você acha que vai me queimar muito? Eu tô ligando, ligação de amigo mesmo Ligação como amigo Eu tô pensando aqui É óbvio que vai ter que contar, né? Você imagina a decepção É, o foda é que você, assim Não tem como contar e amenizar muito Eu vou ter que falar a parada toda pra ter relação Caraca Não tem pra onde correr Aí, cara, eu acho que assim Dependendo de como repercutir Já viu que é merda, né? Eu acho meio merda, assim Você acha que é o fim da minha carreira? Não, não é o fim da minha carreira, não Mas... O Rogério vai ter que... O Rogério vai ter que me chamar aqui todo o seu nome Vai ter que me dar um emprego, esse filho da puta Fechou, vamos começar um emprego Vamos começar um programa novo As perdas Tá, então tá bom, então Tem que tá apertando o M pra marcar Isso aqui é corte Tá bom, então Tá fodido, mas eu tenho um pouco de receio, assim Falando com um amigo, eu tenho um pouco de receio Tá bom, amigo Daqui a uns anos, já tá com a vida feia Aí seria bom Tu já é Valeu Bom, é bom ter juntado dinheiro no período de TV Ele falou Não dá pra amenizar Isso que eu fiquei preocupado Não, mas também não é Não é Parece que é Não, não é Não é, não é Não, cara Parece aquele vídeo do Mano Conseguiu, né, ô Paulo Vamos lá Seguinte Final da Copa do Brasil Eu tava na casa do Adriano Imperador e do E do Na casa do Adriano Imperador Com a Luísa Chulape e tal E aí É Eu estava Com um vape de maconha Sabe? Tá, tô ligado Um cigarrinho eletrônico Que merda, hein, mano É E aí Porque eu tava Tipo assim Um amigo meu tinha me dado e tal Tava lá na minha mochila e tudo mais E aí Eu saí É Do Desse Desse trabalho que eu tava fazendo lá E fui direto pro aeroporto Porque eu tinha que estar no programa do Neto E aí, cara Um estresse absurdo De perder avião E de chegar atrasado De não sei o que E papapá E papapá Cara Antes Do programa começar Eu tipo assim Tava naquela adrenalina Tava tipo Caralho, meu irmão O que que tá acontecendo? Eu falei Mano, vou Vou puxar um 2 aqui Rapidão Dar uma desestressada 2P Aí, pra dar uma desestressada Entrar dentro do programa Não Já tava aqui em São Paulo Já tava aqui Já tava aqui em São Paulo Isso foi Tipo É Indo No Uber Inclusive Dentro do Uber Aí, meu irmão Eu sei que é o seguinte É Eu cheguei em cima Do laço Pra fazer o programa Então, cheguei Botei a roupa E fui pro ar E quem era o convidado? Walter Casagrande Jr. Tá Uma das suas grandes imitações Uma das boas imitações Que eu faço Verdade E aí O programa começa Eu tô suave Tô de boa Porque eu sou Eu não sou de fumar Eu fumo muito pouco Na minha vida Eu fumei muito pouco Aí o programa começa Aí a Lívia Nepomuceno Que trabalha comigo Grande Lívia Tipo assim O programa começou 10 horas 10 e 3 O Neto fazendo Um monólogo de abertura dele E tal Falando, falando, falando A câmera nele A Lívia olha Me olha E pergunta Você tá bem? Imagina Ela não sabia nada Não sabia nada Não, eu cheguei Entrei no estúdio E Como você tava? Você tá bem? Eu falei Tô Só que naquele momento Aquilo se transformou Numa absurda Noia Dentro de mim Claro O que que ela falou O que que ela falou E aí Sumei E foi batendo E aí foi batendo Foi batendo Foi psicológico Não, mas acho que foi um pouco dos dois E foi batendo E foi batendo E eu tipo assim Olhando todo mundo Todo mundo Falando Caralho meu irmão Tá todo mundo percebendo Que eu tô numa onda Absurda Aqui De maconha Porque eu olhava pro lado Tava o Casa Grande Eu falei Pô, se o Casa Grande não perceber Põe aqui Puta que pariu E aí meu irmão Eu olhava no relógio 10 e 10 Caralho Esse programa não passa Né Esse programa não passa Aí o Neto falava comigo Tipo Me perguntava alguma coisa Não é não Mago É Ele falava E o Mago Que que você acha aí Do Flamengo Aí Eu começava a falar E na minha cabeça Eu estava Aos berros Eu falando Tipo assim Eu fiz uma análise Boa até Eu falei Porque o Flamengo Desde que demitiu O Jorge Jesus Ele Está Com uma sombra Com um fantasma Que é do próprio Jorge Jesus Então todo treinador Só que tipo Eu falando isso E eu pensando comigo Para de gritar Caralho Você tá falando Muito alto Porra Tá todo mundo Caralho Tá todo mundo te olhando E tipo assim As pessoas olhando Prestar atenção em mim Com certeza Muito normal Mas comigo Tipo assim Meu irmão Eu tô aqui Aos berros E tá todo mundo Percebendo E aí meu irmão Aí o programa Foi pra passando E eu naquela onda E eu segurando E eu falava E tal E aí Aí a câmera Fechava em mim Eu olhava no retorno E ficava Será que meu olho Tá vermelho Aqui não dá pra vir Ele olhando no retorno E aí eu Tô estranho Faz alguma coisa E eu arrependidasso Mas cara Mas eu tava ali Segurando 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 E mantendo a postura E falei Mano Caralho Por que que eu fiz isso Nunca mais vou fazer isso Na minha vida Pelo amor de Deus E aí tipo Aí o programa foi rolando Foi rolando Foi rolando Foi rolando E não passava E não passava Isso aqui Eu tô muito chapado E ele tá aqui Fazendo um puta E eu falava E eu falava assim Mano Não fala nada Eu quero falar Eu quero falar E eu pensando assim Mano Não ri Não ri Não faz nada Não ri Não faz nada Continua Age naturalmente Você não sabe nem Onde colocar a mão Você fica pensando Onde que eu deixo Nessa porra Eu tô com a perna A perna dobrada Certa Vamos perceber pelo menos A dobrada de perna Que o meu olho Não tá Tá tudo bem Tá tudo rolando Tá tudo bem E aí ela falou Não porque E aí a Lívia começou a chorar E eu falei Meu Deus do céu Nossa mano Tá muito pesado aqui gente Eu não tô aguentando mais Eu não posso mais Falar nada E aí meu irmão Aí o neto começou a gritar O irmão da Lívia Se você tá vendo nós Manda o alô aqui pra nós Aparece aqui Irmão da Lívia Não acredito Caralho meu irmão Aí foi pra Caralho E você não riu nessa hora Você não riu nessa hora Não Não riu Mano e eu aqui Caraca velho Aí foi pra Marília Ruiz Aí a Marília Ruiz Começou a falar Também Dessa coisa De problema Com álcool Com droga Que não sei o que E aí ela começou a falar E o que mais me incomoda É quando querem usar A vida do Casa Grande Pra invalidar uma opinião política Aí ela falou 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 E aí ela terminou Com uma puta frase de efeito Tipo Tipo assim Tipo assim É Você tem que julgar o Casa Grande Pelo que ele Fala E não pelo que ele fez Tá Foi assim Ponto Tchan Foi assim Perfeito Aí o neto falou Isso aí Bora agora pro Merchan Aí quando ele falou Bora agora pro Merchan Tô livre Eu falei É a minha hora Do que? De brilhar Ah Ah não 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 Que na hora que ele falou Vamos agora pro Merchan Aí eu peguei Falei Ah não Não No ponto alto do programa Tava indo bem Por que você foi falar Nessa hora Eu tava indo bem Tudo isso Cara essa história é maravilhosa Acho que no final Deu no mesmo Se ele tivesse rido Exato Exato Meu irmão sumiu Ele igual o Coringa Ia ser menos pior Cara mas quando você Contou Eu falei Puta deve ter acontecido Alguma coisa com outra pessoa Você é leve Tranquilo O que? Você diz Ah não posso contar Porque eu já era Uma coisa do Casa Grande Não Ele foi consultar alguém De muita conversa Isso acaba com a minha carreira Não Caralho Isso Tudo isso Porque Não apertou o play Apertou um dois Ele é Donatinho Pô mano Eu quero Eu quero achar esse O Murilo Couto Tem um texto sobre isso Cara Que quando você Sério Você não sabe nem como Balançar as mãos O pessoal vai perceber Sabe Será que eu tô balançando A mão certo Durante andar Você fica Eu tô andando Correto Certo assim Esse é o movimento Eu lembro disso Quando eu chegava Bêbado em casa Amigo Sabe que Escondendo o pai Da mãe Aí você se apoiava Assim falava com eles Não Eu tô falando Normal Aí não sei o que Aí você falou Pô você chegou Bebaço Você acha que você tá Você fez um Você acha que você tá Enganando todo mundo E aí às vezes Tu acaba ficando Mais esquisito Com certeza Não às vezes Onde eu coloco a mão É assim Tipo olhando pra mãe Não mas mãe Então não sei o que Tô tudo sob controle Pô cara Eu quero achar Só essa minha fala Do ponto Ó achei Achei Mas eu queria fazer Vamos voltar Vai pegar do final Do discurso Eu vou no teatro Eu vou no cinema Eu vou tomar um café Vou jantar Sabe Vou pra minha casa Eu curto a vida Como todo mundo curte Eu não sofro mais Porque Eu cheguei Eu cheguei num momento Depois de anos E anos Mais de dez anos E aí sabe o que Que tava acontecendo Nesse momento Eu tava vendo Que o câmera Cortava pra Marília Cortava pro Casa Grande Cortava pra fulano E eu pensando assim Putz Eles repararam Eles repararam Eles tão me escondendo Eu duvido Eu duvido Que o Casa Grande Sofra isso Ou sofra muito menos Pessoalmente Normalmente a gente Sofre com haters No caso do Casa Grande Nessa escala exponencial Porque as pessoas São covardes Se escondem Atrás disso Olha a Lívia Coitada Eu queria fazer Um depoimento Porque eu acho Que de tudo isso Que acontece Das agressividades E deboches E falta de respeito O que me incomoda mais E eu pensando Eles não tão me fumando Eles tão vendo Que eu tô muito louco Nessa conversa E aí Ninguém tá cortando pra mim Que jogador de futebol Se defenda De uma crítica Que é criticado Critica ele Só um absurdo Olha Não jogou bem Jogou bem Não deveria ser Chegar Aí a crítica A defesa de uma crítica Em relação ao futebol É tão pequeno Que pra se defender De uma crítica Do futebol Faz uma acusação De uma coisa Que o Casa Grande Não nega Ele é um dependente Químico Em tratamento Pra sempre Então É realmente Como disse Eu falei isso pra ele Que fora do ar Vou falar Eu sempre fui muito fã Do Casa Grande Pelo que ele fez Mas eu sou muito mais fã Do Casa Grande Pelo que ele faz Vou fazer aqui Um merchan Do ponto alto Do programa Merchanzinho No ponto alto Se você quiser Eu já conversei com a Lívia Sobre isso No irmão dela Nem contou pra você Não, não contou Mas a gente pode Quem sabe André Olha aí Se você estiver assistindo Nós Liga pra nós Aqui meu irmão O ponto alto do programa No ponto alto do programa O pior foi o depois O ponto alto do programa É É É É É É Não tapa na cara E deu pra perceber Na voz Que não tava normal Cara Caralho Era só Outro lado do programa Outro lado do programa E o áudio do Que ele mandou Do Vini Júnior Vini Júnior Nossa Você viu isso daí Espetacular Não porque O Vini Júnior Mandou um áudio Eu não sabia que era o Vini Vini Aí vai lá A primeira coisa Ele fala Aqui é o Vini Júnior Que Vini Júnior Cara Aí ele falou Qual o Vini Júnior É cara Não e também Não é uma parada Também que tipo assim Não Eu faço sempre Tava falando aqui No Né No off Que cara É uma parada Que mano Eu não Eu não sou usuário De drogas Nem fumo maconha Direto Todos falam isso Né É É Curioso Né Na cadeia Tá cheia de inocentes Nessa porra Né Mas que merda Né Eu fumo maconha Todo dia Que merda né Isso Que merda Não é Eu Eu fumo todo dia E não sou Eu já dei o cu Três vezes Mas eu sou hétero Mas cai lá Que poluísta aqui É aqui Cara Pô Esse negócio Eu fumo todo dia E não sou viciado Não viciei Não é rotina É Viciado pra essa porra Né Calma Pimentel Não É verdade História maravilhosa É uma parada Que coisa E aí Eles não cortaram Pra você Em nenhum É Em nenhum Momento Com certeza Você devia estar Muito assim Tipo Será Mano É ótimo É assim A terceira No fim Nossa É Dez e dez Mano Mano Pô Puta assunto Careta Meu Puta assunto Careta Aquele Dez e dez Dez e dez Que você falou Que você achou Que pensou Acho que você falou Véi Dez e dez Aí Dez e dez Porra Muito magno O cara que levou O bronca Foi o cara que não Mutou O microfone dele Na direção Ai cara Esse programa É muito foda Esse programa É histórico Na moral Depois falaram Alguma coisa Não Nada Acontece tanto Absurdo Lá Você acha que vão Se ligar disso Mano E tipo assim Depois eu revi Boa parte do programa Eu tava super de boa Ah normal Não dava pra perceber Cara E aí tipo Aquilo que eu falei Do Jorge Jesus Do Flamengo Normal Igual eu sempre falei Tipo E aí eu fui Noé tua mesmo Foi uma noé minha Cara Ficou uma noé Porque tipo assim É Teve o gatilho Da Lívia Me perguntando Se eu tava bem Só que tipo assim Era só um Tá tudo bem Do tipo Você tinha acabado De chegar Às vezes podia ser Porque você tava Meio calado Tá ligado É Não E eu tinha acabado De chegar correndo E aí tá tudo certo Foi uma parada Nessa E aí tá tudo bem Cara Dependendo do olhar De Tá tudo bem Cara Tipo Você tá vindo de casa E o carinho Pô Adoro O casão Só que aí tipo Eu só conseguia pensar Que o Casagrande Tava lá Eu passei Por tudo isso Eu sei como é Que é Eu sei O mal que faz Você Você Seu usuário De droga E eu pensando assim Caralho Faz muito mal Olha onde é que eu tô Olha a nóia Que eu tô batendo aqui Eu nunca mais vou fumar Essa porra Exatamente Se for trabalhar Não fume Inclusive é a última Foi a última vez Que eu fumei Maconha Antes De vir pra cá Ele De vir pra cá Tchau, tchau.